Há uma paixão comigo, não sei se é por castigo, Sinto saudável e nos tempos antigos eu estou procurando o abrigo. Às vezes sento chorando, minha paixão ocultando, Prego no frio e convive o inferno e ainda a paixão vai sofrido. Há uma paixão comigo, não sei se é por castigo, Sinto saudável e nos tempos antigos eu estou procurando o abrigo. Às vezes sento chorando, minha paixão ocultando, Prego no frio e convive o inferno e ainda a paixão vai sofrido. Há uma paixão comigo, não sei se é por castigo, Sinto saudável e nos tempos antigos eu estou procurando o abrigo. Às vezes sento chorando, minha paixão ocultando, Pego no frio e convive o inferno e ainda a paixão vai sofrido. Ela me deixou sofrendo assim demais, Não teve pena do cantar, Sempre foi um emprego e travar, Agora é tarde demais. Há uma paixão comigo, não sei se é por castigo, Sinto saudável e nos tempos antigos eu estou procurando o abrigo. Às vezes sento chorando, minha paixão ocultando, Prego no frio e convive o inferno e ainda a paixão vai sofrido. Apresentando, prática de memória, Que deram amor e glória, Ao outro líder que pensou, Que nada a gente encontra no ar, Que também se inspirou, Que ainda se sentou, Por um abrigo de peito. Amando alto, Já conversado, Em cate-feito, Procurando, Caí na caixão. Com a alma em barra, Estamos ao caso, Que a paz pra viver. Oh, 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 o caminho desse reino O Jesus reino, o Cacimelo Oh, 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 o caminho desse reino O Jesus reino, o Cacimelo Finalmente uma lei Outra tempo a polícia E era outra lei Que a escravidão exigiu A liberdade surgiu Como poeta previu Oh, 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 o caminho desse reino E ao avançar que veio Aprendeçamos, aprendeçamos Pátina de memória Que deram louvor e glória A louvor e o caminho desse reino Que deram a gente com o patroa 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 Oh, 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 o caminho desse reino O Jesus reino, o Cacimelo Oh, 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 o caminho desse reino O Jesus reino, o Cacimelo A CIDADE NO BRASIL 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 Turei não pra mais aqui voltar, só para não perder de voltar. Minha vida era vazia, hoje é cheia de alegria, agradeço a um rosário que eu mandei ver na Maria. Minha vida era vazia, hoje é cheia de alegria, agradeço a um rosário que eu mandei ver na Maria. Minha vida era vazia, hoje é cheia de alegria, agradeço a um rosário que eu mandei ver na Maria. Turei não pra mais aqui voltar, só para não perder de voltar. Turei não pra mais aqui voltar, só para não perder de voltar. Minha vida era vazia, hoje é cheia de alegria, agradeço a um rosário que eu mandei ver na Maria. Minha vida era vazia, hoje é cheia de alegria, agradeço a um rosário que eu mandei ver na Maria. Está chorando sem razão, isto não é separação. Hoje tudo é alegria, agradeço a um rosário que eu mandei ver na Maria. Turei nunca mais aqui voltar, só para não perder de voltar. Turei nunca mais aqui voltar, só para não perder de voltar. Turei nunca mais aqui voltar, só para não perder de voltar. Turei nunca mais aqui voltar, só para não perder de voltar. Não vou me compadecer Nem ter sua lágrima rolar Pode chorar, pode chorar Você pode chorar, pode chorar Não me interessa Não, não me interessa Mas o seu amor Você pra mim quer seu ponto, seu amor Não vou me compadecer Nem ter sua lágrima rolar Pode chorar, pode chorar Você pode chorar, pode chorar Perdame sua lágrima Que é uma ilusão Tentando iludir novamente o meu coração Cansado de sofrer Uma dor atroz Mas saiba que nada jamais haverá Entre nós não me interessa Não, não me interessa mais o seu amor Você pra mim quer seu ponto, seu amor Não vou me compadecer Não vou me compadecer Não vou me compadecer Nem ter sua lágrima rolar Não vou me compadecer Não vou me compadecer Você pode chorar, pode chorar Não me interessa mais o seu amor Você pra mim perdeu todo o seu amor Não vou me contadecer Quem fez para me namorar Pode chorar, pode chorar Você 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 pode chorar, pode chorar Vai pra casa, Luzia O samba é... O samba é minha alegria Me deixa cantar, Luzia Vai pra casa, Luzia Me deixa cantar, Luzia O samba é minha alegria Me deixa cantar, Luzia Vai pra casa, Luzia Me deixa cantar, Luzia O samba é meu companheiro O samba é meu companheiro O samba é meu companheiro Me deixa cantar, Luzia O samba é meu companheiro 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 Me deixa salvar no dia Vai pra casa de São Paulo Me deixa pra lutar na terra ferrovia Os lábios na alegria Me deixa pra lutar na terra ferrovia Vai pra casa de São Paulo Me deixa pra lutar na terra ferrovia Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe Me deixa pra lutar na terra ferrovia Mãe, Mãe, Mãe Mãe, 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 Mãe Por isso eu peço a Deus pra me ajudar Ai, ai, meu Deus Ai, ai, meu Deus Como é que eu vou viver Ai, ai, meu Deus Como é que eu vou viver Como é que eu vou viver Que me deixe a nação Somente Deus é quem pode me livrar nesta situação Somente Deus é quem pode me livrar nesta situação Que me abatareca é muito caro Eu sou um pobre operário Que não tem onde morar Por isso eu peço a Deus pra me ajudar Ai, ai, meu Deus Ai, ai, meu Deus Como é que eu vou viver Ai, ai, meu Deus Ai, ai, meu Deus Como é que eu vou viver 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 Amém. 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 A primeira dama nacional O físico padeceu no sofrimento América do dia a prender E hoje o sítio feliz E vem agradecer a primeira dama do país E hoje o sítio feliz E vem agradecer a primeira dama do país O Brasil inteiro Não desconhece a casa do pequeno jornalês E a nossa primeira dama É cumprir a pior Já não há mais sofrimento A felicidade chegou Louvamos a liberdade Podemos acabar O milagreial A primeira dama nacional O físico padeceu no sofrimento Aquele quinto dia feliz E hoje o sítio feliz E vem agradecer a primeira dama do país E hoje o sítio feliz E vem agradecer a primeira dama do país O Brasil inteiro O Brasil inteiro Não desconhece a casa do pequeno jornalês E a nossa primeira dama O certo dia criou Já não há mais sofrimento O Brasil inteiro E hoje o sítio feliz E hoje o sítio feliz Hoje um brilho e feliz, que venha pra vencer a primeira dama do país. Hoje um brilho e feliz, que venha pra vencer a primeira dama do país. Lá, 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 lá. A academia do nosso país, da fãs setas, a cinco anos atrás, que colocou sempre o seu. Música A academia do sol quente, a ecopéia do samba, Lá de um bote nas artes, e um navio negrito, Cinquenta e oito nos traz, exaltação aos cumprimentos capazes. E para o futuro, será uma alegria, que no futuro não vê, Vem sair da academia, e para o futuro, será uma alegria, Que orgulho na fé, vem sair da academia, Academia do sol quente, a cumprimentos capazes. Há cinco anos atrás, que colocou bem canceiro, Há uma alegria do strato, Vem, meu Deus de lá, Uma escola que vem só de apresentar. Vem, meu Deus de lá, Uma escola que vem só de apresentar. Uma avô maria na Bahia, O mar que iniciar, A academia do sol quente, A ecopéia do samba, Nas incórdia das artes, E um navio negrito, Cinquenta e oito nos traz, De salvação aos cumprimentos capazes. E para o futuro, será uma alegria, Que orgulho na fé, vem sair da academia, E para o futuro, será uma alegria, Que orgulho na fé, vem sair da academia, E para o futuro, será uma alegria, E para o futuro, será uma alegria, Obrigado.